Primeiramente, muito obrigado, muito obrigado, Facu, muito obrigado a todos os organizadores do Endohacks 2021. Queria agradecer também a todos os palestrantes que comigo vão compor a mesa hoje de palestras. Davi, parabéns pela sua aula, fantástica aula. Você é um mestre mesmo da endoscopia aqui no Brasil. Não enche sua bola só como amigo, mas sim como um entusiasta da endoscopia de coluna. Professor Kim, fantástica aula, como sempre também, e tenho certeza que os próximos palestrantes também vão dar aulas fantásticas. Eu fui incumbido de dar uma aula que eu acredito ser muito didática, então como nós temos aqui no grupo colegas com pouca experiência, nenhuma experiência ou muita experiência, eu fiz uma aula genérica sobre estenose de canal, para que nós possamos ver o passo a passo, ver a técnica, porque é um caso, estenose cervical são casos avançados e que muitas vezes poucos têm experiência, né, no Brasil e no mundo. Então, muito obrigado pelo convite. Como o Facu já o falou, eu sou instrutor internacional da Riva Spine, então esse é o meu discolódio. Hoje eu vou falar sobre estenose de canal, lateral e central, um pouco da evolução da cirurgia endoscópica para a estenose de canal. Então, nós continuamos fazendo cirurgias abertas, a cirurgia endoscópica da coluna não veio para substituir cirurgias abertas, ela veio para somar com cirurgias abertas, né, ela é apenas mais uma arma, mais um tipo de cirurgia que conseguimos beneficiar nossos pacientes. Sabemos que a cirurgia aberta para tumores, para listeses, para instabilidades, fazemos com rotina isso, mas evoluiu muito a cirurgia aberta, principalmente por conta da visualização da cirurgia pela luz, né, a iluminação local da cirurgia melhorou muito com o professor Iriaz Arguio na década de 60, na década de 70, o qual ele lançou o primeiro trabalho e melhorou muito a visualização de luz, porém com incisões entre 2 a 3, 4 centímetros para fazer microdissectomias ou descompressões over the top. Com isso, na década de 90, 1990, foi lançado, a gente conseguiu com o tubular, né, com a técnica tubular, porém a iluminação não era adequada, então nós perdíamos muito a iluminação com a técnica tubular, o qual a endoscopia uniu os dois, ela uniu um acesso menos invasivo, de 7 a 8 milímetros, o qual nós conseguimos ter uma visão maior do que a da microdissectomia, com uma excelente iluminação. Mas, o tratamento, por quê? Por que de toda essa técnica, por que de toda essa evolução? Para evitar cirurgias como essa, por exemplo, descompressões de múltiplos níveis, descompressões abertas, ou até fusões, fusões incompletas, Então, talvez a endoscopia de coluna seja um dos maiores avanços da técnica cirúrgica de coluna dos últimos anos, né? E quais são os principais problemas que uma cirurgia aberta pode causar? A instabilidade, lesões das articulações, lesões das facetas, quanto quando descomprimido apenas o canal, você muitas vezes resseca em excesso essa articulação e causa instabilidades. Assim como dor lombar, posterior até infusões, o qual você disseca muita musculatura, você lesa muita musculatura, e com isso você pode causar a síndrome pós-laminectomia, síndrome pós-artrodese, degeneração muscular, dores, mas quais seriam as alternativas para esse tipo de cirurgia? Foi aí que a cirurgia endoscópica veio para trazer um grande avanço para a gente, tanto nas estenoses de recesso lateral, quanto nas estenoses centrais bilaterais. E em 2011, a equipe da Riva Spine, com o professor Hulten e o professor Komp, descreveram os primeiros trabalhos com 74 pacientes, e um estudo prospectivo de dois anos, mostrando que os resultados das cirurgias são equivalentes entre cirurgias abertas de micro ou de endoscopia. Ele refez e descreveu novamente a técnica interlaminar em 2013, e para completar, ele fez um estudo maior, com 135 pacientes, o qual ele faz um estudo com descompressão bilateral da coluna por um acesso uniportal, unilateral, então seria a over the top via endoscópica. Ele comparou esse trabalho com a microdissectomia e a microlaminotomia, a laminotomia cirúrgica, o que mostrou que 72% dos pacientes melhoraram das dores nas pernas, da claudicação, sendo que 21,2% ainda tinham uma dor ocasional. Mas isso mostrou que em ambos os grupos, o resultado de dor residual se permanecia, por quê? Por causa de uma compressão crônica, de uma compressão crônica, o qual a estenose produz nos idosos. Porém, ele mostra também que os índices de complicação são muito menores no grupo da cirurgia endoscópica, se comparado com a microcirurgia com laminectomia. Então, como a cirurgia em si, complicações, o trauma da musculatura, o trauma das articulações e, principalmente, alta precoce e reabilitação. Então, nós conseguimos trazer esse paciente precocemente, levar esse paciente precocemente para casa, o qual, no momento que estamos de pandemia, de coronavírus, isso nos traz uma grande segurança, o qual eu consigo operar um idoso em quatro horas de dentro do centro cirúrgico, eu consigo mandar esse paciente de volta para casa, tratado com acesso de 7 milímetros, com menos risco de infecção, o qual o idoso está predisposto, geralmente diabético, hipertenso. A cicatrização é um ponto de 7 milímetros, então, a cicatrização, não temos problemas com cicatrização, é incomparável com a técnica aberta, o qual recebem seis, sete, oito pontos de sutura e, geralmente, temos maiores complicações de infecção e de essência, nesses casos. Mas, para quais estenoses nós podemos utilizar a cirurgia endoscópica da coluna? Principalmente para as estenoses centrais, certo? E para as estenoses de recesso lateral, isso pela técnica interlaminar, que foi a proposta da nossa aula de hoje. Não vamos falar de estenoses de forame, correto? Então, vamos falar de estenoses centrais e estenoses de recesso lateral. E quais as principais indicações? A principal indicação de todas é a estenose central e estenose lateral com bugem discal. E como temos o bugem discal, muitas vezes uma hernia de disco, a hernia de disco em níveis altos como L2, L3, L1, L2, o qual não é passível de fazer transtorno aminal, nós podemos também utilizar a técnica de descompressão de recesso para retirar essas hernias. E uma grande indicação, que eu vou citar um dos casos, mas o Marco Serra vai dar uma aula completa, vai ser sobre as compressões e estenoses de recesso por hipertrofia ligamentar, hipertrofia facetária, microinstabilidade, o qual se produz um cisto facetário em conjunto. Então nós limpamos esse recesso, esse ligamento amarelo, essa articulação, e aproveitamos e ressecamos esse cisto facetário. A posição talvez seja um dos principais auxiliares nosso na endoscopia de coluna, o qual não precisamos colocar o paciente em posições genopeitorais ou utilizar aqueles apoios de barriga, o cavalo, apenas com um coxinho de quadril, um coxinho de tórax, nós conseguimos abrir a janela suficiente para poder estar ajudando a nossa cirurgia em um, dois, três ou quatro milímetros. E isso nós notamos no raio-x antes da flexão e depois da flexão, o qual nós ganhamos numa janela L4 e L5, dois, três, quatro milímetros, o qual nos auxilia já na nossa laminectomia, na nossa flavectomia. E L5, S1, nós também notamos uma grande ampliação dessa janela apenas com o posicionamento. Olha só como notamos aqui entre L3 e L4 uma abertura grande da nossa janela. Então nós temos aberturas grandes com pequenas flexões. A janela interlaminar ela é muito beneficiada com a nossa ótica de 25 graus, o qual nós temos uma boa visualização não só do momento que vamos distrair, descomprimir, mas sim da descompressão medial, a descompressão embaixo da nossa raiz. Então nós conseguimos abordar fragmentos intracanal e se eu rodar essa ótica para cá, eu consigo ter acesso até foraminal ou início desse forame para fazer uma boa foraminotomia interna, assim como fazemos na foraminotomia por microcirurgia. Nós conseguimos fazer uma foraminotomia por microcirurgia, por que não fazer uma foraminotomia por endoscopia interlaminar? Então eu mostro só apenas a posição da minha mão, pouca gente mostra isso em aula, então é muito interessante, eu deito minha ótica sobre a tabaqueira para que a minha mão não fique firme segurando essa ótica e o meu dedo mínimo e o médio eu consigo apoiar no meu canal de trabalho, com isso, eu consigo rodar esse canal de trabalho e em todo momento ele trabalha como se fosse um auxiliar. Minha visão sempre em vista da tela, os materiais que utilizamos sempre são a 90% das vezes contralateral de uma cirurgia de uma microdissectomia ou uma descompressão aberta. O material que nós usamos aqui no Brasil, que eu uso particularmente aqui no Brasil, é o material de estenose, certo? Da Riva Spine e o qual tem um canal de ação, um canal de trabalho de 5.1 e o qual dá um milímetro a mais e um milímetro em endoscopia é 10 centímetros numa cirurgia aberta, certo? Nós temos um apoio o qual consegue segurar essa ótica no nosso canal de trabalho para ter mais conforto na nossa cirurgia. Nós temos os Kerrinsons que são maiores do que a cirurgia tradicional, com isso eu tenho Kerrinsons não de 2, 3 milímetros, mas sim de 4 milímetros e meio e de 2 milímetros para fazer o início da nossa cirurgia. Nós temos vários tipos de broca aqui no Brasil também e na América Latina está chegando, nós temos com proteção lateral, nós temos a offset para fazer a trilagem do recesso, isso é fantástico quando temos um recesso mais comprimido, mais fechado, a sem proteção para fazer trilagem de lâmina antes de chegar na cortical, a diamantada eu utilizo única e exclusivamente para fazer hemostasia da nossa medular. Nós temos também as tesouras e os dissectores assim como na lombar tradicional interlaminada, só que um pouco maiores. Vou mostrar um caso de estenose por compressão, ele tem uma compressão tanto central quanto uma compressão lateral, é um paciente de 68 anos com uma ciática direita e também é associado a uma claudicação neurogênica, ele tem dor irradiada para L5 e também um pouco de L4. Ele tem parestesia, tem dormência nos mesmos dermatomos e ele tem muita dor ciática, porém menos dor lombar. Então nós optamos apenas por uma descompressão sem fusão, deixando claro que ele também não tinha déficits neurológicos. Então esse é o caso que nós vamos apresentar, é uma estenose central completa, eu chamaria aquela estenose tríade, que é estenose de recesso articular e um bunge discal. Então o projeto é descomprimir essa parte posterior de recesso lateral, porém, se nós notarmos, ele tem uma hérnia foraminal. Então como que eu vou abordar esse caso? Eu vou fazer interlaminar pura, eu vou fazer interlaminar com over the top ou eu vou fazer transforaminal apenas para abordar esse fragmento. Então a nossa ideia foi liberar os dois recessos, entrar, fazer uma facetectomia medial, tirar esse ligamento amarelo, lâmina, base, espinhoso, contra o lateral, over the top, limpar o recesso do outro lado, contra o lateral, mas o que que eu faço com a minha hérnia? Então a gente tenta abordar essa hérnia e com o acesso mais lateral a gente consegue com a inclinação das nossas do nosso endoscópio retirar esse fragmento que está foraminal, sem precisar de duplo acesso interlaminar e transforaminal. Então qual seria a técnica que a gente vai utilizar para tratar esses pacientes? Nós vamos fazer o principal é a remoção do ligamento amarelo, mas só remover o ligamento amarelo sem tirar as hipetrofias e o disco não tem fundamento. Então o principal passo, o primeiro passo é entrar em contato com a borda medial da nossa IAP e ressecar a ponta da nossa IAP e a borda medial da nossa articulação. Lembrando que nós mantemos a articulação preservada, a única coisa que nós retiramos é a ponta da IAP, a borda medial e em segundo momento expandimos já essa dissecção para a borda inferior da lâmina superior. Mas como eu vou fazer over the top com um pequeno espaço entre os espinhosos? Eu sou obrigado a drilar a base do meu espinhoso para fazer uma janela ampla para que eu consiga vir para a lâmina contralateral e para o outro recesso. Então, após isso, nós drilamos a lâmina inferior e fazemos uma exposição completa dessa janela IAPS lateral. Após fazer essa abertura da lâmina, eu resseco esse ligamento amarelo muitas das vezes, retiro a minha hérnia desse nível, que é o problema que está sendo causado nesse momento, e descomprimo o meu recesso. Mas, Marco, por que você fez unilateral e já não foi para o contralateral para drilar? Porque eu preciso primeiramente resolver o meu problema que era ciática unilateral. Se de repente quebra uma ótica, quebra uma pinça e quebra o meu drill e me viabiliza terminar essa cirurgia, eu já resolvi o problema desse paciente com a drilagem desse recesso. então eu deixo o segundo momento para retirar a lâmina inferior como eu mostrei e ir para o lado contralateral remover a lâmina remover a iap e a borda medial contralateral. Isso eu faço com o meu drill, com o meu kerrison, com o meu punch e eu resseco chegando até o meu recesso lateral contralateral. Muitas vezes eu consigo retirar essa compressão do recesso contralateral apenas com o kerrison, com o punch, mas tem muitas as vezes que eu não consigo então eu tenho que abrir mão do que? De uma fresa e com a proteção lateral ele me protege tanto a raiz que sai quanto o meu saco dural então eu consigo abrir esse recesso contralateral o qual o final da minha cirurgia é esse eu quero ver as duas raízes descomprimidas o saco dural descomprimido mas Marco por que você não retira a lâmina mais dessa lâmina porque nós sabemos que quem comprime a estenose do canal estenose de recesso não é partes ósseas de lâmina e sim hipertrofias de faceta e principalmente o ligamento amarelo que está sanfonado que está hipertrofiado no caso vou mostrar um caso para vocês que foi um caso L4 L5 vamos ver se ele roda o nosso vídeo agora perfeito o acesso foi feito interlaminar nós checamos o nível correto da lesão e aqui nós temos nossa faceta ligamento amarelo ligamento interespinhoso e lâmina nós notamos que está bem apertado ele tem também um pedículo curto primeira coisa que fazemos é liberar essa essa cápsula da borda medial da nossa IAP certo então com a tesoura eu removo e deixo exposto a parte óssea a lâmina é muito pequenininha desse paciente e a faceta muito hipertrofiada então com uma broca com proteção lateral eu faço a drilagem a ressecção da borda medial dessa IAP e na sequência eu faço o segundo passo como eu disse eu vou tentar expor esse ligamento amarelo cranial para que eu consiga removê-lo completamente da lâmina porque senão eu não consigo uma descompressão perfeita nota-se que nós não temos tanto sangramento porque a pressão do soro é maior do que a pressão venosa intramedular intramedular quando eu digo da da vértebra após isso nesse caso como eu limpei a lâmina de cima limpei a IAP e eu vou para a lâmina de baixo para desinserir um pouco esse ligamento e abrir um pouco também dessa parte óssea hipertrófica que fica da da nossa articulação realizo hemostasia com o nosso tip control eu consigo retrair toda essa estrutura mole os soft tissues faço toda essa abordagem de recesso de lâmina exponho bastante essa parte óssea e vejo se minha janela está ok posterior isso como eu mostrei primeiramente eu vou com o meu Kerrinson para poder fazer a abertura óssea principalmente da SAP a SAP sobra geralmente um pouco dessa parte óssea o qual é o nosso motivo da descompressão e não sim a IAP descomprimindo a IAP eu vou fazer o acesso e agora eu vou over the top como passo a passo mostrado eu vou com o meu Kerrinson passo por cima do topo da duramata é por isso over the top e após ter drilado a lâmina do outro lado eu vou ressecando todo esse ligamento amarelo certo com calma devagar com cuidado para expor também essa parte de ligamento e de articulação contra o lateral lembrando que o meu bisel sempre tem que estar fora do meu canal nesse momento eu noto que a minha raiz ela está um pouco presa no forame e eu parto para fazer uma foraminotomia de dentro para fora retirar o restante dos ligamentos amarelos da fibrose e muitas vezes até da cápsula articular que fica na parte em contato com a raiz você percebe que todo o meu trabalho é outside eu sempre estou fora sempre estou fora então eu termino fazendo a limpeza do ombro limpeza do recesso lateral com o meu Kerrinson uso muitas vezes a minha tesoura para fazer isso uso o meu drill com proteção nesse momento eu estou com um drill sem proteção porque eu estou fora do canal então eu prefiro usar esse drill sem proteção com o meu love eu resseco todo o tecido mole resseco disco retiro minha hernia de disco e faço a liberação dessa raiz contra a lateral já está liberado com a minha over the top então como minha dor era à direita eu parto para a minha dissectomia retirada de fibrose notamos bastante fibrose na estenose nós estamos com bastante estenose osteoftose uma hernia mais dura um ligamento mais duro então com uma tesoura eu consigo fazer o toalete o toalete anterior à raiz eu consigo tirar esse bugem tirar esse toalete tirar essa compressão radicular nesse momento é basicamente uma cirurgia interluminar convencional eu preciso descomprimir a minha raiz porque todo meu acesso de descompressão de canal já foi feito então eu já tirei a compressão de articulação eu já tirei a minha compressão de ligamento amarelo e agora eu acabei de tirar a minha compressão de disco a tríade está completa completamente descomprimida então com o love eu tiro apenas os fantasmas que chamamos os fragmentos vejo uma boa descompressão quando eu consigo ver a axila da minha raiz desde o meu ombro até a minha axila então agora eu sei que a minha raiz está com mobilização e completamente descomprimida aqui é um caso que eu vou abordar rapidamente um tema que o Serra vai falar sobre cisto facetário mas o meu objetivo não é o cisto e sim o acesso e a ressecção dessa hipertrofia facetária junto com o ligamento amarelo nós fazemos exatamente o passo a passo igual abordamos o meio da janela checamos no perfil para ver a direção dessa do meu canal de trabalho colocamos o meu canal de trabalho e com isso começamos a nossa cirurgia e o passo a passo é igual abordamos a borda medial da nossa articulação achamos o nosso ligamento amarelo você vê que esse canal está muito mais aberto já do que o canal antigo porque o problema dele é mais uma hipertrofia ligamentar do que uma hipertrofia facetária eu faço a adrilagem novamente da ponta da minha iap certo o processo articular inferior da vértebra superior sempre usando uma broca diamantada a nossa broca diamantada a nossa broca cortante perdão ela tem dois tipos o drill m4 com rotação até 6 mil rotações por minuto e o m5 com rotações até 16 mil rotações por minuto então pouco ele deixa daquela fagulha de metal na nossa cirurgia com isso eu estou abrindo expondo a borda medial da iap a iap nunca causa compressão do nosso canal a adrilagem da iap é única e exclusivamente para que nós tenhamos uma uma um acesso a minha sap o processo articular superior da vértebra inferior e para que eu tenha acesso ao meu canal então nós sempre fazemos uma abordagem do ligamento amarelo o primeiro corte é para frente para medial porque tem um cume e nesse cume tem mais gordura é mais seguro para eu estar acessando e depois eu venho e desço esse cume eu desço esse recesso no mergulho do ligamento amarelo para o meu recesso se eu tenho segurança eu vou com a minha tesoura mas se eu não tenho segurança eu vou com o meu carlson se começa a ficar inseguro então eu faço a minha abordagem com o meu dissector eu consigo uma dissecção dessa raiz de L5 afasto minha raiz de L5 protejo com a manobra do canal de trabalho a raiz de L5 e com isso eu tenho acesso ao meu recesso lateral ao buje indiscal e a compressão que poderia ser uma hipertrofia de ligamento amarelo mas que nesse caso é uma compressão por extravasamento desse conteúdo sinovial formando esse cisto sinovial então vou antecipar um pouco aqui fizemos a ressecção desse cisto que não é o motivo da nossa aula retiro a fibrose do meu recesso lateral o qual hipertrofia cisto causam muita fibrose pelo tempo que ele é desenvolvido e com isso fazendo totalmente essa ressecção eu faço a foraminotomia assim como eu fiz na minha primeira cirurgia uma foraminotomia de dentro para fora sempre utilizando o Kerr mas eu poderia também estar utilizando o meu Drill para estar expondo mais essa borda óssea nesse caso como meu objetivo era o cisto e a descompressão do recesso eu não fui muito para a lâmina e nem over the top e esse foi o resultado raiz completamente livre a visibilidade fantástica de uma câmera Full HD e eu consigo ver a axila a descompressão desde o início até a axila Obrigado Marco a verdade um aula excelente como as que nos tenés acostumbrados uma descrição passo a passo de como fazer uma descompressão de uma estenose não somente homolateral mas também over the top a verdade que te agradecemos muito porque a sido sumamente educativa a apresentação realmente genial temos algumas perguntas para hacerte a primeira pergunta te quero fazer eu quero perguntar acerca de as complicações como lidias com as complicações sobre todo porque uno sabe que em estenose geralmente a dura madre está firmemente aderida a lo que é o ligamento amarillo então quisiera saber como lidias com essas durotomias incidentais que podem ocorrer na cirurgia de estenose endoscópica perfeito esse foi o objetivo da minha aula foi como na América Latina nós estamos crescendo com a endoscopia de coluna muito mais do que mostrar a minha habilidade muito mais do que mostrar meu pró meu pé operatório meu pós-operatório falar o que eu sei fazer ou não foi mostrar para os nossos colegas que estão começando na endoscopia de coluna interlaminar básica o que é possível e como fazer a evolução e a transição de uma endoscopia básica interlaminar para uma estenose de canal então muito mais do que mostrar nossos resultados eu queria mostrar realmente a técnica como é feita e instigar o conhecimento para que possam evoluir nessa técnica as complicações complicação de estenose nós sabemos que aberta ou por endoscopia as complicações são semelhantes a primeira e a principal causa é a durotomia a durotomia a gente sabe que 17% na literatura existe de durotomia tanto na cirurgia aberta como na endoscopia o grande ponto é que na cirurgia aberta nossos materiais como o Kerrinson de setores eles são muito maiores então quando eu vou morder o meu ligamento amarelo eu posso causar uma lesão maior o qual na minha tesoura na linha média eu consigo já dissecar isso o manejo dessa durotomia em estenose de canal raramente causa problema então raramente eu preciso estruturar essa durotomia Davi e Marco já mostraram grandes habilidades em estruturas de duramater eu não tive ainda a necessidade nem o prazer técnico para estar desenvolvendo isso mas é totalmente passível uma estrutura de duramater eu acho que não é necessária mas eu acho que é passível lesão radicular é uma é uma das outras complicações de estenose como todas as estruturas estão muito comprimidas e o nosso canal é muito fechado o conteúdo contingente é muito estreito então nós precisamos tomar muito cuidado na dissecção dessas estruturas do ligamento amarelo que como você viu no recesso lateral tem muita fibrose no meio do canal também tem muita fibrose então abrindo o ligamento amarelo a primeira lesão vai ser uma durotomia mas você já fez a durotomia baixa o seu fluxo de soro baixa a sua pressão de soro tira a sua tampa o qual causa a pressão aumentada dentro do canal e tenta fazer essa cirurgia com o mínimo de pressão intracanal com o endoscópio que a gente utiliza o outflow lateral nos proporciona uma pressão interna padrão então ela fica em torno de 25 24 26 milímetros de mercúrio intracanal diferente de óticas que tem justaposto a ótica com a cânula que você teria que colocar um aspirador para estar aspirando esse selipido e é totalmente passivo também de ser feito então eu tive um caso de complicação pós-neurotomia que não foi fístula externa mas foi uma fístula interna com dissecção de epidural para L5 L4 L5 S1 S2 S3 causando déficit neurológico o qual com uma função eu consegui esvaziar esse conteúdo com pressão e um decúbito eu resolvi o problema Perfeito Muito obrigado Eu acho que Fede você tem uma pergunta para Marco Bom dia Marcos Muito obrigado por a apresentação Bom, primeiro dizer que a mim me convenciste eu faço muitas descompressivas tubulares em que a descompressão over the top do lado contralateral é mais sencilla mas ver te realizar sobre todo a descompressão ipsilateral eu acho que aí e é uma grande vantage que tem a técnica estendoscópica assim que felicitaciones e me convenciste realmente hermoso como se vê minha pergunta é pontualmente na técnica quirúrgica quando nós temos um sangrado ósio e não temos um drill com a punta diamantada com sim basicamente com a punta diamantada o solucionamos com cera de hueso mas para isso necessitamos as duas mãos como manejas endoscópicamente o sangrado ósio perfeito o sangramento ósio nós vemos em qualquer tipo de cirurgia endoscópica mas na estenose como nós drillamos muito a medular ela sangra mais certo então algumas manobras nós podemos fazer como por exemplo a primeira delas é aumentar fluxo e aumentar a pressão da nossa câmera da nossa irrigação segundo ponto nós podemos ocluir a saída de soro pelo nosso canal de trabalho terceiro momento é nós temos que aproximar a nossa câmera do momento que está sangrando então se está sangrando aqui eu aproximo minha ótica o mais perto possível lembrando que o soro ele sai da ponta da ótica então eu vou irrigar esse local para descobrir de onde está sangrando senão nós vamos ter a cirurgia da bola vermelha nós vamos ter uma cirurgia totalmente roxa então o que eu faço eu utilizo o nosso chip control com o pedal amarelo que seria a parte mais turbo e eu consigo queimar essa medular muitas das vezes se eu não consigo queimar essa medular eu aproximo e o que eu consigo pegar muitas vezes o meu dissector e como nós não temos cera óssea eu pego o meu dissector e eu afundo o local da medular onde está sangrando utilizando o próprio medular como cera óssea e eu consigo fazer essa manobra para parar de sangrar então está sangrando na medular coloca o dissector e afunda na medular você bloqueia a saída de sangue da medular então várias manobras nós conseguimos fazer sem uma broca diamantada raramente eu uso uma broca diamantada para ser sincero e aí vamos lá